Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Inverte Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção Todas. Você clica em Todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás, através do jogo de búzios. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio. Eu vou passar uma oração pra você Que vai encantar Você vai ficar encantada Ou encantado Para a pessoa amada E com essa oração Você vai trazer o seu amado ou sua amada O mais rápido possível E definitivamente Para a sua vida Você deve fazer essa oração Por nove dias Pensamento positivo Fé Mentalização E determinação Bom, meu bem Quero pedir meus amados e queridos inscritos e seguidores Que façam uma visita No nosso novo canal Tudo é Feto, tudo é crença Com Ivete Freitas Lá você vai aprender orações e magias diversificadas E vai estar me ajudando A cumprir a minha missão Visitem também o canal Quimbanda é comigo de Marcelo Freitas Você vai aprender com Marcelo Freitas Orações e magias inéditas Infalíveis Na força da Quimbanda Se inscrevam Compartilhem E dê um joinha Tá bom, meu bem? Vamos à oração Saravá Umbanda Saravá Quimbanda Saravá o povo cigano Ó minha querida Poderosa Cigana Que você faça brotar em mim Sua beleza Tu és formosa e desejada És bela e poderosa No clarão da sua beleza irradia À noite Seu sorriso atrai os homens E preso em suas mãos Todos que te veem ficam Seu corpo desperta E atrai todos os homens em seus pés Todos se arrastam e imploram Para estar em seus braços E então Por isso te respeito e te admiro E peço Traga fulano de tal Para mim O mais rápido possível Completamente apaixonado por mim Que fulano de tal Que fulano de tal Venha ainda hoje Para os meus braços Enfeitiçado por ti Que tenha olhos somente para mim Ó poderosa Cigana Atenda meu pedido Que fulano de tal Não consiga viver sem mim Irradie sua beleza em mim E me faça uma mulher irresistível Maravilhosa Maravilhosa Encantadora Admirada E respeitada Inteligente Fascinante Uma mestra na arte Do amor e do sexo Polerosa Incrivelmente Atraente Sedutora Charmosa Elegante Educada E sexy Carismática Alegre Divertida A todos os homens e mulheres E principalmente Aos olhos De fulano de tal Peço-te Que eu exale A todos Que eu conhecer E o que eu não conheço Essa tosse magia Do teu encanto E que eu revele Todo o meu potencial E atraia tudo O que eu quero Como tu és Me dê o poder De seduzir Fulano de tal Que meu corpo Produza A todo momento Uma fragrância Afrodisica Capaz de enlouquecer E envolver O meu amado Fulano de tal Que ele Venha até a mim Completamente Apaixonado E cheio de amor Somente por mim Ó cigana Da estrada Poderosa E bela Enfim Peço a ti Que traga Fulano de tal Para minha vida Amarrado De corpo Mente Alma E espírito Definitivamente Porque assim eu quero Assim eu creio Assim eu decreto Decretado está Pela lei E ordem divina Beijo no seu coração Paz e luz pra você Paz e luz pra todos Paz e luz Paz e luz